Alô pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Lucy Rodrigues e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita deliciosa Também tô cagado de fome De dadinhos de tapioca É uma receita que eu particularmente adoro, gosto sempre de ter prontinho, guardo no freezer aí pra quando eu tô com vontade de comer uma coisinha diferente Ou fazer um petisco e eu pulo pros dadinhos de tapioca É muito legal, é bem prático e claro, na airfryer nem se fala, né gente? Vai rapidinho Então vamos lá que eu vou ensinar o preparo aqui pra vocês Os ingredientes são os seguintes Eu tenho aqui 200 gramas de tapioca granulada, tá? Não é aquela mesma tapioca que a gente usa pra fazer aquela massinha, aquela panquequinha na frigideira É tapioca granulada Vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês entenderem direitinho, ó Ela é quase um sagu, são bolinhas mesmo Então quando você for comprar, a tapioca granulada Então o que a gente vai fazer aqui? Eu tô aqui com o meu leite fervendo Então é o seguinte, 200 gramas de tapioca granulada Pra 400 ml de leite bem quente Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar essa tapioca aqui dentro do leite bem quente Quando ele começar a fervurinha em volta, eu jogo a tapioca aqui dentro Vou colocar a tapioca aqui agora, pessoal E aí a gente vai misturar ela O objetivo aqui qual que é? A gente vai dar como se fosse uma pré-cozida, tá? A gente vai amolecer essa tapioca, tá? Nesse período aqui, eu vou temperar ela Posso deixar o fogo mais baixo E o que eu vou colocar aqui? Os temperos, eles são a gosto Eu gosto de alguns temperinhos aqui O principal é sal É importante lembrar, a gente vai usar queijo nessa tapioca O queijo pode ser mozzarella, parmesão, queijo meia cura, minas padrão Queijo da sua preferência Aqui lembre que alguns queijos são bem salgados Então tem que equilibrar a quantidade de sal de acordo com o queijo que você escolher Já tá fervendo aqui, borbulhando, tá vendo? E podem observar que o líquido tá diminuindo Porque a tapioca tá absorvendo ele Então aqui eu já vou desligar E vou continuar temperando aqui Porque o processo aqui naturalmente vai acontecendo Os grãozinhos de tapioca vão absorvendo esse leite Eu vou colocar aqui açafrão Que é aquele tempero amarelinho Que eu adoro pra dar uma corzinha Uma pimentinha do reino E eu gosto de pôr umas ervinhas Vou colocar aqui um pouco de salsinha desidratada Orégano Se você tiver uma páprica, também fica muito gostoso Pode ser páprica doce, defumada, picante Pode colocar cebola em pó, alho em pó E o objetivo aqui agora, além de absorver É a gente esfriar essa tapioca Mas antes de a gente passar pelo processo de esfriar Tá vendo que ela tá começando a ficar puxa-puxa Aqui ó, ela já tá bem grudentinha, né? Então é nesse momento aqui que a gente vai colocar o queijo Eu tenho aqui um queijo que é como se fosse um queijo colonial Ele é mais ou menos parecido com o queijo Minas padrão Normalmente eu faço com mozzarela É um queijo mais fácil de a gente encontrar Que a gente geralmente tem em casa E também porque é um queijo mais em conta Ele fica ainda mais gostoso se você fizer com um queijo mais firme Ah, são 100 gramas de queijo Vamos misturar aqui agora Eu já vou jogar o queijo aqui Vou misturando aos poucos Bem pessoal, feita essa mistura Eu vou pra segunda parte que é o que? Eu preciso colocar todo esse preparo na geladeira Ou no freezer se você tiver com pressa Pra ele ficar firme Pra daí eu poder cortar os dadinhos Como que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui uma forma Minha forma é pequenininha Porque essa quantidade rende Até ele rende bastante Mas eu vou depois mostrar pra vocês direitinho a quantidade Mas aí se você quiser aumentar a quantidade É só você ir multiplicando essa receita Então a forma E eu tenho aqui filme em plástico O que eu vou fazer? Eu vou forrar essa forma Vou passar aqui Vou afundar A massinha do nosso dadinho vai fazer Vou deixar uma quantidade maior Que eu vou cobrir também esse dadinho Eu não quero que ele fique ressecado Dentro do freezer ou da geladeira Então eu vou deixar uma sobra de plástico aqui Pra eu poder cobri-lo depois Ok, então agora nós vamos colocar a nossa massa aqui Nós vamos pegá-la aqui Ela vai tá bem puxa-puxa Bem grudentinha Nós vamos espalhar Colocando aqui Depois a gente espalha Se você observar que tá muito difícil de espalhar E realmente é bem chatinho de espalhar Por ele ser bem grudento Vou dar uma dica aqui pra vocês Você pega, cobre ele aqui com o plástico E vai amassando, gente Que aí vai ficar mais fácil Lembrando que Quanto mais fino você deixar Menor vai ser o seu dadinho Não precisa você preencher a forma toda Vai preencher o quanto você achar de espessura Que você quer deixar o teu dadinho Todo plastificado Todo protegido Porque como ele vai pra geladeira Pro freezer Ele não pode ressecar Senão ele não fica tão gostoso Porque o ideal é que ele fique crocante por fora E aquele molhadinho puxa-puxa do queijo por dentro Agora eu vou levar ele pro freezer Vou deixar uma horinha lá mais ou menos E aí eu vou trazer ele pra preparar na air fryer Pra vocês verem que delícia que vai ficar Bem pessoal, voltei aqui algumas horinhas depois Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou a minha massinha Ela tá, vamos dizer assim Macia Mas firme ao mesmo tempo Você pode fazer e deixar de um dia pro outro E às vezes eu faço e deixo até uma semana na geladeira Bem tranquilo Às vezes, por exemplo, eu vou receber visita Faço um, dois dias antes Quando eu tenho tempo, deixo lá preparadinho na geladeira E quando a visita chega Eu só corto e coloco na air fryer pra servir Vamos agora aqui finalizar o preparo Eu vou soltar esse plástico Vou pegar um pedaço aqui Que eu não vou fazer tudo de uma vez só Bem fácil de movimentar Tão vendo? Que a gente vai cortar O corte vai depender de como você quer fazer Você pode, como eu falei, deixar ele mais grosso A espessura dele, assim, a altura maior E você pode deixar ele mais fino Eu gosto de deixar mais ou menos nessa espessura aqui É o que eu normalmente faço E eu acho que fica bem gostoso E aí você corta aqui em pedaços, né Essa pontinha não vai ficar bem Os dadinhos Não vai ficar bem em cubinhos Vamos por assim dizer Mas, como hoje não tem visita É só a gente mesmo que vai comer Então, não tem problema Ele é um pouquinho grudento Mas é bem fácil de cortar Então, ó pessoal Deixa eu mostrar dois pedacinhos mais bonitinhos aqui Pra vocês terem uma ideia, né Então, agora o que a gente vai fazer A gente vai colocar eles aqui dentro da air fryer Vocês estão ouvindo esse barulho aí Porque ela já tá pré-aquecida aqui Aí você vai abrir ela aqui E você vai espalhar Sempre com muito cuidado, né Porque ela vai estar muito quente Aqui, deixando um espacinho entre eles E vai levar pra essa air aqui Eu coloco numa temperatura Mais ou menos aqui De 140, 160 graus E vou deixar aqui Vamos colocar uns 20 minutinhos E vamos olhando de vez em quando Pra ver como é que ele vai evoluir Porque sempre vai variar A quantidade que você coloca O tamanho dos cubinhos ali, né Dos dadinhos que você corta E assim por diante Então, vamos deixar uns minutinhos aqui E eu já retorno mostrar pra vocês Pessoal, voltei aqui então Passaram-se bem poucos minutos Acho que uns 7 minutos mais ou menos, tá Como eu coloquei poucos dadinhos aqui na air fryer E eles eram pequenos Então pouco tempo já é suficiente Olhem só Eles já estão ficando dourados Já estão no ponto, tá vendo Claro que onde tiver mais queijo Vai ficar mais douradinho, né Quando tiver menos queijo Vai dourar menos Mas observem que eles dão assim Uma leve estufadinha, tá vendo E principalmente Ficam deliciosos Vou tirar eles aqui pra vocês agora Pra vocês verem nos detalhes Então pessoal, tô aqui com os dadinhos finalizados Prontinhos pra você se deliciar Você vai observar que ele forma uma crostinha por fora Bem delicada Mas ele continua muito macio Eles ficam deliciosos pra serem servidos com aquelas geleias de pimenta Geleias agridoce Molho pesto Eu tenho até uma receitinha aqui no canal de molho pesto Fica uma delícia Com maionese Pode ser maionese caseira Com mostarda Enfim Vários molhos aí da sua preferência Se você nunca provou Pra você ter alguma noção de sabor Ele vai lembrar um pouquinho pão de queijo Tá Só que numa textura diferente Uma explosão de sabor que é muito gostosa E se você gosta de ousar um pouquinho mais Experimente também derreter alguns pedacinhos de goiabada Com um pouquinho de água Pra fazer ela mais pastosa E experimente esses dadinhos de tapioca também com goiabada Eles vão ficar deliciosos E agora eu vou pedir licença pra vocês Porque chegou a minha vez De experimentar esses dadinhos aqui E eu gosto aqui dessa geleinha de pimentão Hummm Uma delícia Gente Experimentem Façam aí na casa de vocês E comentem aqui o que é que vocês acharam Eu vou deixar uma dica extra Se você tá aqui nesse vídeo Pela receita do dadinho de tapioca E não tem air fryer Não se preocupe Você pode sim Fritar esses dadinhos em óleo Ou assar eles no forno Só lembre de untar bem a forma pra fazer isso Deixe seu like aqui pra mim Escreva nos comentários O que você achou dessa receita Se inscreva no canal Ative as notificações E eu aguardo você nos próximos vídeos Vou ficando por aqui Um super beijo Tchau